Saúde sexual na terceira idade. O tema, que não costuma ser comum, foi o ponto central de discussão da quarta jornada de gerontologia. Um dia de palestras e exposições que ocorreu na faculdade de saúde. Esse tema é pouco realmente trazido para a tona da formação desses futuros profissionais. E a gente sabe que estamos envelhecendo, o país está envelhecendo e não temos só idosos dependentes. Nós temos idosos ativos que vão precisar dessas informações, que vão chegar para a gente nos nossos consultórios, no hospital, com as dúvidas sobre a parte sexual. E a gente precisa estar preparado. Para a aposentada Ilda Matis, a escolha foi positiva e marca um novo momento na sociedade. Hoje percebi que foi trabalhado muito aquele tabu que a gente sempre carregou. Eu sou uma senhora de 75 anos, então para mim esses assuntos sempre foram muito difíceis, não se falava. Então hoje a gente está percebendo a abertura. A proposta de capacitar os alunos sobre a sexualidade dos idosos atingiu não só os estudantes. Profissionais de diferentes áreas da saúde também estiveram presentes. E na área profissional também a gente tem dificuldade de abordar esse tema. Então quanto mais conhecimento a gente puder ter acerca desse assunto, melhor o nosso trabalho, o nosso dia a dia para trabalhar com os idosos. Várias vezes eu vejo o idoso falar alguma coisa a respeito, que não tem problema nenhum, porque ele pode fazer o que quiser porque não engravida. Entendeu? Só que ele não pensa que ele pode pegar uma doença, tipo aquela doença ali, né? É sífilis, câncer de boca, né? Então para mim foi muito importante. A organização do evento mobilizou os 20 participantes da Liga, que são de diferentes cursos e campi da UNB. E a programação foi além de debates e palestras. O Coral dos 52, por exemplo, fez parte da agenda cultural do evento. Eu estou achando maravilhosa, não só para os alunos, como também para os convidados, né? Eu, por exemplo, estou aqui hoje e estou maravilhada com tudo. Com a receptividade, com o que eu consegui assistir das palestras e do ambiente de uma maneira geral. Fiquei felicíssima. Muita. Muita.